e chamando sei que eu vou pedir não não sei tem dúvida entre esse aqui e esse é que eu não gosto de molho e eu vou viajando agora já já a gente chega já já não vai demorar um pouquinho e não se esquece que a campanha tá rolando aí por 50 milhões arrasta para cima aqui se inscreve no canal e fica ligadinho que as fotos iradas vão chegar aí doidoa e aí e aí e aí e aí galera vamos lá ver como é que é aí e 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 aí o Eletrônia, mas não viaja, não é? A gente não vai ter que ir embora 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 Tendo aquela famigerada Obrada, né? Um lugar longe da porra E aí, gente? Chegamos finalmente Depois de São noventa e seis dias Nós estamos em março de 2019 Já Ano novo a gente comemorou Tudo aqui, graças a Deus Chegamos, vivo Mexico Não, Brasil Futebol good Ronaldo Neymar Isso, Neymar Não O Whindersson Não, Whindersson Ele vai dizer saúde Pô, o castelo massa Ah, meu amigo Agora aqui eu me localizei Ah, meu amigo Agora daqui eu sei ir É só pegar aqui na... Aí entra na rua... Vixe, erramos, amor Era pra ter entrado na rua É o hospital Beba água Ah, aqui eu tô ligado Não, não Nem precisa Não, não Daqui eu sei Daqui eu sei Daqui eu sei Meu Deus Aquele prédio ali, galera Caralho Olha ali Ô, barquinho massa Da China Na Tailândia Olá 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 Obrigada Tô com medo de se lavar Tô com medo de se lavar então É... Parece que agora estamos oficialmente na Tailândia Todo mundo morto Pôde Pedido Fedendo Pedido Sem braços de dentes Sem banho Sem beijo na boca Cadê os italianeses aqui, gente? Gostou? Eu sei Pedi uma salada Trouxeram a horta todinha Olha aí Boa It's delicious Quatro Hora da tarde Nós muito doido aqui Com o fuso horário A Pob Red sabe nem onde é que tá Tá em Bangladesh Entendeu? Então eu tô comendo só o que eu tô doido do fuso horário Porque eu não como muito Mas é verdade, cara A gente já foi pra Jamaica Pra Índia Pra... Havaí Não sentiu o fuso horário E aqui eu tô Quatro horas da tarde Pra mim tá... Três horas da manhã Eu ia esperando pra passar o filme Na tela de sucesso Tem que respeitar A Tailândia Viu, papai? Tem que respeitar Não é normal não, cara O fuso horário me pegou De verdade, bicho Não, eu tô muito doido Não, eu tô muito doido Ai, ai vai dormir Certeza Porque o barco tá preparado pra gente, né? É, amor Só esperar ele estacionar Porque ele... Demora um pouco Ai eu tô muito fuso horário Eu tô demais fuso horário Demais Tchau 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 Obrigado.